Joga a mão pra cima e diz aí! Vai! Vai ter que pagar, vai ter que pagar Vai com a coreografia e pra prender a valor Já peguei, já peguei! Vai ter que pagar, vai, vai ter que pagar Vai, vai ter que pagar Joga a mão pra cima, todo mundo! Vai! 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 Seu pé vai nela, sucesso já na chinela Ae, ninguém! Ae, Maiquinho, é nóis, tamo junto, hein? Vamos aqui, vamos! Se você quer brincar com o meu coração É melhor você pensar direito Sucesso vai! Um dia cê paga, tenho pressa, não Gostou de Gelo de Silva? Essa letra, essa letra Você me engana, vai ter tru Vai aprender a dar respeito É traição por traição E aí? Vai! Chorei no meu papo, foi tudo retrato Você ainda acha pouco Venha! Venha! Mas fique sabendo O mundo capota E essa história não fica assim Joga a mão pra cima e diz aí Eu quero ouvir! Uh! Vai ter que pagar Uh! E vai ter que pagar Uh! Vai ter que... Se não vai levar Vai aprender a valorizar E vai ter que pagar Vai ter que pagar Uh! Vai ter que pagar Toca Lourival Uh! Vai! Sucesso! Sucesso! Isso é forró ideal É ideal 2015 Eu já peguei a coreografia Eu já peguei Chico Já peguei tudo aqui Eu também, Ricardo Uh! Se você quer brincar com o meu coração É melhor você pensar direito Venha, 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 venha Um dia você paga Tenho pressa não Uh! Se você me enganar Vai ter troco Você vai ver Vai aprender a dar respeito Sucesso é traição por traição Aí, ó! Aí, ó! Uh! Chorei no meu quarto Olhando o retrato Você ainda acha pouco Loco É Olha, mas fique sabendo O mundo capota E essa história Não fica assim Joga a mão pra cima E canta aí Vai! Uh! Vai ter que pagar Vai, vai ter que pagar E vai ter que pagar Pra aprender a valorizar Diz aí Vai ter que pagar Olha a galera fazendo a coreografia Ricardinho Sucesso! Olha a mão em cima Olha a mão em cima E vai ter que pagar E vai ter que pagar E vai ter que pagar E vai ter que pagar